Tá, vamos mudar aqui para umas automáticas Que a gente ainda não fez, que ainda não fizemos nenhuma automática, né? Sai correndo Caralho, eu tô só correndo Maneiro Uau E essa musiquinha, a música é maneira do Kirby Eu conheço muito bem essa daí por causa do Super Smash Bros. no Nintendo 64 Joguei muito Acho que foi o jogo que eu mais joguei do 64 Pô, essa Essa aqui a gente ainda não viu Corre e pula Essa aqui é para correr e pular Vamos ver, é do Quen Quen Vá, vá Vá, vá 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 Quen Ah, maneirinho, maneirinho Tá bem feita Tá bem feita, gostei Maneirinha, maneirinha Made it Ué, ainda bem que a gente tem gente aqui pra me falar Que não é Quen o nome, ufa Né? Uau Song of Storms Song of Storms Vamos ver essa Qual música? Essa aqui que tu teve agora? Essa é We Will Rock You Vamos lá Que é só ficar parado Joguei muito o Ocarina também O Ocarina of Time eu zerava todo fim de semana Ficou bastante boa Ocarina of Time eu tô do Ocarina of Time eu tô do Ocarina of Time eu tô do Ocarina of Time eu tenho a ver Ocarina of Time eu tô do Me sai o em A ver Manier Vamos pegar a moeda, né? Não é legal? E o cara ainda deu um jeito de colocar o loop ali no final Pra ficar bem evidente que ele sabe fazer loop Né? Ocarina of time Tá ligado, né, Odinho? Joguei muito isso aí, cara Porra, José Ó, o José tá falando aqui com certeza Pra que se você jogou Kirby, sabe que é um jogo muito melhor que Mario Foda-se Não deve ser, cara Não deve ser, porque se fosse A gente tava jogando Kirby Maker agora Tipo, tinha Kirby No Nintendo Switch Tipo High profile Caralho Já fizemos uma bem parecida Wow Gostei também Essa daqui é bem legal Gostei de verdade dessa Bem maneiro Obrigado, gente Obrigado pela moral de novo Obrigado todo mundo que tá comigo aí até agora Eu amo vocês Vocês são foda demais Tá? Um beijo Tchau 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 Tchau